Quando operamos em bolsa de valores por análise gráfica, precisamos entender qual é o nosso perfil, qual é o ativo que vamos operar e qual é o tempo que queremos ficar nessa operação. Então eu coloquei aqui para vocês os três tipos de trader que nós podemos fazer, de trade que nós podemos fazer em bolsa, para você poder melhorar a sua análise e entender o desempenho que você terá no seu trade. Para day traders, nós usamos esses padrões aqui como o mais comum. O que quer dizer um minuto? Um minuto, se eu for fazer uma operação mais curta, então a cada um minuto vai vir uma nova vela. Eu começo uma vela com 60 segundos e ela vai contando o tempo regressivo. Quando acabar esse tempo, vai abrir uma próxima vela. Então a cada um minuto eu vou ter uma vela diferente. Então para operar a intra-day ou para fazer day trade, nós usamos padrões gráficos de tempo curto. Um minuto, cinco minutos, quinze minutos, trinta minutos. Por que eu não uso um padrão maior? Porque eu estou fazendo operações de um dia. Se eu colocar uma operação de uma hora, então eu vou ter oito padrões de vela. Fica mais difícil de fazer uma análise quando o gráfico está desse tamanho. Então quanto maior o tempo gráfico, menor vai ser a quantidade de vela. Então por isso que nós abrimos uma quantidade maior de velas, diminuindo o tempo. Se você for operar para swing trade, aí eu já estou vendo essa posição, coisas de 30 minutos, um dia, uma semana. Porque eu estou vendo um comportamento pegando datas um pouco mais para trás. Porque isso também me importa. Se eu estou prevendo um movimento futuro, talvez eu possa estar enxergando uma continuação de tendência. Então essa linha de tendência vai me levar até dez dias depois, quinze dias depois, nessa mesma tendência. Então eu estou operando uma projeção, uma continuação de movimento. E para eu operar períodos maiores que um dia, eu não dá para ficar olhando o gráfico de um minuto. Então eu tenho que ter um tempo maior, 30 minutos. Se eu vou fazer uma operação muito mais longa, período de um dia. Então eu posso também colocar gráfico de uma semana, gráfico de um mês. Vai depender do meu objetivo, da minha pretensão, da minha análise. Até onde eu quero levar o meu preço. Se eu estou comprado, até onde eu quero levar o meu preço. Se eu estou vendido, até onde eu imagino que essa tendência vai me levar. Tá ok? Se eu estiver operando a moda investidor, buy and hold, position trade, eu vou colocar gráficos maiores que um dia, uma semana, um mês. Por quê? Porque eu estou operando períodos maiores. Aí eu posso operar com maior conforto. Eu consigo enxergar uma data muito mais lá para trás. Então, por exemplo, se eu coloco o gráfico de um mês, 12 candles, eu tenho um ano inteiro. Então, dentro da minha tela vai caber aí uns 15, 20 anos. Então, fica melhor para eu poder estudar uma perspectiva de mercado. Se eu acompanho uma análise fundamentalista, se eu tenho uma análise contábil, eu consigo fazer uma projeção de acordo com essas análises. Por isso que você tem que ter um conhecimento aberto. Você tem que ter uma pesquisa muito ampla. Ser especialista no ativo que você está operando. Porque se você opera todos os ativos, não tem como você fazer essa análise perfeita. Imagina para um mercado de day trade, que você está operando em um curto espaço de tempo. Então, a sua operação é muito rápida. Ela não pode ter nenhuma falha. Se tiver falha, você está perdendo dinheiro. Se você está operando em um período mais longo, você consegue respirar, você consegue ficar mais calmo. Aqui o mercado é agitado. A volatilidade é muito rápida. Então, se você não souber com precisão o que está fazendo aqui, você vai tomar na cabeça. Não adianta.